Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso tradicional Meni Porto Alegre online. Nossa cidade está mudando, mudanças que há muito tempo eram desejadas pelos porto-alegrenses e cada vez mais ganhando espaço na paisagem da cidade. Um dos mais recentes empreendimentos que devolveu a vida social à beira do Rio Guaíba e para a cidade como um todo foi o cais embarcadeiro. Hoje, vamos conversar com o diretor regional sul da DC7 Group e criador do projeto Caís Mauá, embarcadeiro, Eugênio Corrêa. E aqui eu aproveito, Eugênio, também para mandar um abraço para o teu sócio que se aliou a esse projeto, o Fernando Tornaim. Eugênio, muito obrigado pela presença e disso é uma curiosidade de todos. Como foi a escolha e como foi a autorização para esse empreendimento belíssimo, belíssimo, que já retornou às atividades sociais em Porto Alegre num lugar paradisíaco. aliás, que todos desejavam. E pelo movimento que eu tenho acompanhado, nós precisamos fazer com que isso se expanda para o resto do cais. Eugênio, um abraço, bom programa para nós. O microfone é teu. Meu querido amigo aí de tanto tempo, Paulo Afonso, obrigado aí. Teu nome, eu agradeço toda a entidade, a Associação Comercial de Porto Alegre, por dar uma oportunidade de conversar sobre um tema que a gente gosta muito, o embarcadeiro é, na prática, um filho nosso, a gestação dele foi complexa. Então, a gente tem a oportunidade de falar isso para um público qualificado e, principalmente, num ambiente onde a gente quer fazer as coisas. Um ambiente de gente realizadora. Porque, às vezes, a gente encontra muita pedra aí no nosso caminho de gente tentando fazer com que as coisas, lamentavelmente, não andem, né? Nunca a gente vai ter um projeto de grande envergadura que seja de relevância para a nossa cidade, para qualquer cidade, assim, que tenha uma unanimidade. Unanimidade nunca vai existir, mas tem que ter, no mínimo, um pouco de bom senso. E só acontece, só dá certo, se a coisa convergir para realmente acontecer. O embarcadeiro, desculpa, o embarcadeiro, ele aconteceu, primeiro, por muita persistência da nossa parte, e porque criamos um produto adequado, que a ideia foi comprada pelo nosso atual mandatário do Piratini, que resolveu tocar este projeto para frente, resolveu enfrentar, de fato, obstáculos que tinha para o poder executivo. O poder executivo não consegue fazer as coisas sozinhas, sozinho hoje em dia. Isso, de certa forma, é uma lástima, porque eu sou muito a favor dos poderes executivos, porque os poderes executivos, hoje, numa democracia, ele está lá por legitimidade de um voto e por vontade da sociedade, então ele tem que agir. Os outros poderes têm que regular e tentar dar uma viabilidade, mas a decisão tem que ser do poder executivo. Ele quis fazer e aí colocou a sua estrutura à disposição com o objetivo de fazer alguma coisa acontecer. Eu estava ali, na hora certa, com um produto certo, do tamanho de Porto Alegre, tropicalizado por Porto Alegre, porque a minha história com o Cais Mauá começou lá no governo da governadora Ieda, ainda antes da governadora Ieda. Ainda eu comecei a me antenar no governo Germano Rigoto. E eu até fiz um... O casamento foi, eu acabei comemorando no Cais Mauá, e depois eu fiz alguns eventos aí, quando não tinha uma regra, o Cais já não era um Cais Operacional, e o Cais Operacional já tinha ido ali para a próxima ponte do Guaíba, passando o antigo César, e ali eram armazéns abandonados, simplesmente. Aí eu fiz alguns eventos, lá aconteciam alguns eventos. Era raro, mas aconteciam, e era uma missa, era uma burocracia, e não tinha uma regra para se conseguir o pavilhão. No governo do... O governador Rigoto começou a se desenhar, a coisa tomou corpo no governador, não houve uma continuidade, porque aí o governador Germano não foi reeleito, mas a governadora Ieda entrou para realizar, e ela quis botar em prática o projeto, só que também não teve continuidade, a governadora Ieda, e ela acelerou um pouco no final do seu mandato, ali para assinar as concessões, o que é natural, e assinou uma concessão com o grupo espanhol. Aí veio um outro governo, o outro governo não deu a continuidade, quis levar para um outro caminho, nesse meio tempo se perdeu tempo aí, porque aí esse grupo espanhol teve dificuldades financeiras, a Espanha atravessou uma crise muito forte, e por consequência eles tiveram dificuldades de caixa, aí acabou parando em outras mãos, eu acompanhei um pouco, acabei realizando uma prévia do que a gente está fazendo hoje, em 2014, durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, a gente fez um projeto de 40 dias, já com o nome de Cais Embarcadeiro, mas depois voltaram as dificuldades, eu acabei em alguns momentos me afastando, mas eu não me afastava por inteiro, eu sempre acompanhava as trocas de gestão ali, que teve duas ou três nesse meio do caminho, e eu tive uma fixação, eu coloquei mais do que um negócio financeiro, eu nem sei se é um bom negócio financeiro hoje, se eu for botar na ponta do lápis, uma dedicação de mais de uma década, mas aí as minhas viagens que eu fazia, em férias, mesmo com a família, era sempre para lugares onde tinha exploração de docas, então, além dos lugares tradicionais aí, que todo mundo conhece, Buenos Aires, ou Lisboa, Barcelona, a gente foi a Gênova, a gente foi a Maryland, perto de Washington, ali nos Estados Unidos, eu fui a Cape Town, Belém do Pará, enfim, aonde eu poderia explorar docas e ver, era o meu turismo, e era um turismo que eu fazia com essa visão, de trazer uma exploração das docas aqui para Porto Alegre, e, como eu falei assim, a gente coloca mais do que um simples BP, botei muito coração, muita alma pessoal em desenvolver isso, claro que para mim é um negócio importante, eu vivo de entretenimento, os pilares do meu negócio de entretenimento têm a ver com cultura, gastronomia, turismo, lazer, e para mim sim é um business, mas é mais que isso, se a gente não colocar coração e alma, não vai para frente, e a gente também tem no nosso perfil, das nossas empresas, tanto a DC7, quanto a Tornac, nossa sócia desse projeto, nós temos um perfil de saber explorar esses ativos até imobiliários como um negócio de marketing, e foi o que a gente fez ali, e aí eu estava na hora certa, no momento certo, quando a última gestão, que estava ali na antiga Caismauá, que era a empresa permissionária, era uma empresa de administração de fundos, de dois sócios paulistas, jovens, que estavam se especializando em serem gestor de fundos, digamos, fundos podres, e eles encontraram no Caismauá, que estava abandonado, tinha sido abandonado pela última gestora do fundo, lá na CVM, então, se eles não resgatassem ali, aos 49 do segundo tempo, a empresa provavelmente fosse se extinguir, é uma lei aí das, das empresas de capital aberto, que são regidas pelas regras da CVM, ia se dissolver, e eles resolveram apostar nisso, mas como um case aí, para o próprio negócio deles, apostar num fundo que estava com muita dificuldade, tiveram a visão de contratar um executivo local, aqui de Porto Alegre, para tocar o projeto, esse executivo tinha algumas relações em comum aí, comigo, eu não o conhecia, mas tínhamos aí amigos em comum, que me fizeram uma aproximação com ele, e eu vi que a empresa, ela não tinha o estofo para tocar o projeto como um todo, mas eles tinham muito boa vontade, esse executivo aqui, o Eduardo Luzardo, era um realizador, estava com muito tesão, muito afim de fazer, aí nós resolvemos, a minha ideia o tempo inteiro nunca foi tocar o projeto como um todo, e sim ter um quinhão ali da área de entretenimento, e aí por consequência, a gastronomia, cultura, lazer, inicialmente seria no antigo frigorífico na frente da rodoviária, o projeto antigo, que foi extinto pelo governador Leite, ele vinha lá desta fábrica de gelo na frente da rodoviária, até a usina do gasômetro, essa fábrica de gelo, é um prédio que 80% é tombado, com uma praça no entorno, onde até tem ali umas esculturas gregas, que são tombadas, mas que precisam de restauro, porque senão vai virar pó, obviamente, e teria uma entrada, teria dois grandes bolsões de estacionamento, um ao lado do gasômetro, hoje, onde tem um bolsão que atende o cais embarcadeiro, e também um outro bolsão ali na entrada da rodoviária, e uma entrada de pedestres, naquela entrada principal, pela Praça da Alfândega. Aí, entre as contrapartidas, se faria um túnel ali, que desceria Ramiro Barcelos, aí você teria uma opção, lá no final da Ramiro, não passando a voluntários, hoje, automaticamente, você pega a Avenida Castelo Branco à direita, mas aí você tem uma opção, existe aquele buraco ali, tem que só se fazer, esse pequeno túnel, um viaduto que passa embaixo da Avenida Castelo Branco, aí você pega a esquerda, já sai ali na frente da Companhia de Cílios e Armazéns, aí você pega a esquerda e, em seguida, já está no projeto que começaria ali por essa área tombada, essa antiga fábrica de gelo. Ali seria o Cais Embarcadeiro. E aí, depois dali, a gente teria, como uma espécie de um guarda-chuva, o Cais Embarcadeiro, num segundo momento, se interessaria em administrar toda a parte de gastronomia, de cultura, de lazer, de entretenimento do restante do projeto, mas aí numa segunda etapa, e o projeto não pode ser só isso. Hoje é fundamental, sim, esse pilar do entretenimento envolvendo isso que eu coloquei, de cultura, lazer, esporte, mas gastronomia, principalmente, obviamente, que é o futuro de shopping centers, muito mais para isso, hoje com o comércio também bastante online, mas não se sustenta por si só, obviamente. Precisa de muito comércio também ali, porque hoje a compra pela experiência é fundamental, e a gente já tem sentido isso no Embarcadeiro, próprio comércio mais comissional, temos uma loja da Pompeia ali, que tem dado um resultado fantástico para a empreendedora, para a Carmen Ferrão, colega de vocês, e agora também vamos ter lá um container daquela marca de óculos da Tiri Beans, tivemos esse final de semana uma experiência muito positiva com a marca, o Boticário, e isso é um serviço, e isso é fundamental ter, então a gente só tem que saber o que colocar, tem que fazer uma curadoria, e a nossa intenção era administrar as áreas de entretenimento, então, daí de um projeto como um todo, mas aí o projeto não foi para frente, nada, nada, andou, passou, gestões, e a coisa não andou, e no final, na metade ali do último ano da gestão Sartori, que assumiu esse pessoal, houve uma boa vontade de se tocar o projeto como um todo, essa turma não tinha estofo, de fato, mas aí eles apostaram muito na gente, e apostaram que o projeto Caís Embarcadeiro seria uma espécie de um showroom para o restante do projeto de repitalização, aí trocamos ele ali da área do antigo frigorífico, lá para a ponta, ao lado do gasômetro, onde inicialmente estava previsto um shopping, um open mall convencional, mas muito, muito, muito focado no varejo, não tinha mais muito sentido disso ali naquele momento, já tem o comércio de rua do centro, já tem a proximidade do shopping Praia de Belas, hoje tem o Rua da Praia ali, então, simplesmente, um open mall, talvez não tivesse mercado ali, precisaria ser um pilar muito forte no entretenimento, e foi o que a gente propôs, então, se recuou desse projeto, e aí transferimos o embarcadeiro para lá, fizemos um contrato temporário com esse grupo aí, que tinha gestão na época, de fazer por cinco anos, e aí, em função disso, se acreditava que havia, haveria uma pressão popular, uma pressão da imprensa, que aí o poder público se ativasse, a partir disso, desse um start maior para o projeto de revitalização como um todo, até com adequações, que o projeto já, desde lá do governador Rigoto, obviamente, que com essa velocidade que as coisas estão acontecendo hoje no mundo, ele ficou defasado por várias coisas, mas ainda, acho que o resto da vida, a relação da comunidade com o Rio, ela vai ser cada vez mais forte, e ele vai ter serventia para N segmentos, inclusive para o segmento de comércio varejista convencional, lojas de linha mole, linha dura, muito espaço para lojas de design, muita coisa que, muito espaço para essa nova economia criativa, que precisa de espaços físicos aí para, evidentemente, se expandir. Aí, a gente levou o projeto para lá, enfim, demos essa dinâmica, assinamos uma carta de intenções com esse grupo, acabou não dando continuidade para o governo Sartori, que já se tinha alinhado algumas conversas, e aí veio, ganhou o governador Eduardo Leite, graças a Deus, um governo numa linha muito parecida com a linha do governador Sartori, um governo que reconheceu que tinha que tocar uma série de projetos que estavam indo no rumo certo do governador Sartori, do vice-governador Cairoli, e aí o governador Leite resolveu tocar, disse, olha, gente, eu não acredito no projeto como um todo, eu não acredito no estofo dessa empresa que está sendo gestora, acho que tem que mudar uma série de coisas, mas eu admito que agora que o cais embarcadeiro com empresas reconhecidamente realizadoras aqui do Rio Grande do Sul, DC7 e tornar que empresas com capacidade de realizar um projeto não faz sentido abortar, então nós vamos tentar viabilizar aí um termo um termo jurídico, construir um cenário que dê guarida jurídica para que a gente possa ter esse projeto aí por cinco anos, enquanto isso nós vamos elaborando um novo modelo de negócios para que seja mais atrativo para a iniciativa privada, obviamente, como um todo, para o restante dos pavilhões e da área como um todo, então a ideia era essa, aí o governador nos propôs, nos chamou o governador Eduardo Leite e disse, olha, eu quero manter vocês, mas eu preciso construir este cenário jurídico, aí o procurador geral do estado, o doutor Eduardo Cunha da Costa é muito bom e tem uma equipe muito ativa, contratamos de nossa parte um advogado para nos representar, doutor Rafael Mafini, também uma pessoa muito capaz aí em direito público, em direito administrativo, e construímos este termo, construímos este cenário, conseguimos assinar um protocolo de intenções, estamos todos muito felizes em realizar, e aí nós assinamos em março de 2020 esse protocolo de intenções para começar e tivemos a surpresa desse cenário sanitário aí que assolou o mundo inteiro, não seria diferente conosco aqui, nos atrasou, nos causou mais despesas, mas fomos insistentes, perseverantes, e soubemos como passar e como atravessar esse momento com a parceria de vários empreendedores aqui do estado do Rio Grande do Sul, a Carla Tellini, seu grupo PRESS, o Grupo 20 Barra 9, então, grandes operações da área de entretenimento, apoio de gente que acreditou na gente como a Carmen Ferrão da Pompeia, hoje recebendo o apoio do Juarez franqueado do Master do Boticário, mas que tem que trazer a companhia como um todo para viabilizar, e conseguimos implantar esse projeto. O Cais Embarcadeiro para nós, o resultado a gente busca como uma grande ação de marketing, a NCC7 é uma empresa de eventos, então, para nós ficar só cinco anos não é novidade, não é mistério, a gente faz o Planeta Atlântica uma vez por ano, a gente monta um circo ali em 90 dias para durar dois dias, e depois a gente tem uma semana para desmanchar o circo e voltamos no outro ano. Nós estamos acostumados com eventos, nossa origem são áreas de comunicação, então, o nosso resultado ali não está na locação da ABL, ele não está na cobranças de administração de um condomínio, ele está em ativação de marca e em resultados para estas marcas. As operações ali de gastronomia, elas pagam a conta da operação, agora a gente praticamente não tem, eu posso falar aqui, a gente está até o final do ano inaugurando quatro operações, duas já quase prontas, que vai mais acho que 30 dias, o restaurante Eat Kitchen deve ser um dos restaurantes mais bacanas de Porto Alegre pela localização, pela sua proposta de gastronomia, também vamos, fechamos com o grupo Mamma Mia, empresário muito sério, uma pessoa muito adorável que é o Julinho, já assinamos o nosso protocolo de intenções, o Zé Café, que é uma outra referência aqui de Porto Alegre, do Sandro e do Carlo, uma pizzaria que é nova, não tem marca ainda, mas que vai também atender uma parte lá, todo mundo lá que há muita relação com o Rio, muita relação com o Rio e tem muito mais do que isso, lá tem uma doca que a gente vai explorar com o espaço multiverso, que é um espaço de projeções mapeadas, hoje está bombando isso no mundo inteiro com as exposições virtuais do Van Gogh, do Dali, a gente vai ter esse espaço dentro do pavilhão, também um forte bar de jazz, isso me pediram para não divulgar o nome ainda, que já opera, já tem uma operação no quarto distrito de Porto Alegre, eu respeito eles, mas uma operação muito interessante que vai ser muito propícia para uma série de eventos, uma pegada um pouquinho mais noturna que hoje o embarcadeiro ainda não tem, até em função dos protocolos a gente é limitado, esse empreendedor vem para isso e essa pizzaria como eu estava falando ela vai ser no meio das árvores com fogo no meio, é uma marca nova do grupo Isoji que é um empreendedor nosso, um grupo aí que já tinha, que atuava bastante em cantinas e economatos aí de autarquias de Porto Alegre e desenvolveu o seu primeiro restaurante com foco num público final ali dentro do embarcadeiro que é o Isoji, um produto, uma culinária mista, Japão, Peru, trouxe um chefe peruano que ficou aqui durante 120 dias treinando a equipe para que depois tocasse o negócio e eles também então junto com o arquiteto Reinaldo Moura eles vão fazer essa pizzaria no meio das árvores um pouco mais afastada o embarcadeiro então não é só rio ele é doca ele é obviamente que é muito rio obviamente que a nossa atração é o principal assim que uma televisão aberta tem o seu horário nobre ali o nosso horário nobre é o pôr do sol é as cores e o espetáculo que o nosso Guaíba nos proporciona a gente num primeiro momento não pode atrapalhar e depois claro que a gente está construindo botar um molho botar um tempero porque o Guaíba tem para a orla inteira e a gente quer que a orla de Porto Alegre como um todo se desenvolva mas o Caís Embargadeiro sendo o protagonista e aí então a gente vai dar um temperinho estamos tentando viabilizar algumas coisas no pôr do sol eu vou pedir enquanto eu converso a nossa colega da infra da retaguarda colocar as imagens que eu tinha fornecido primeiramente eu tenho um projeto é só passar numa velocidade rápida conta mais ou menos isso que eu falei agora para você dos objetivos que o Embargadeiro quer chegar devemos inaugurar dentro de mais ou menos uns eu acho que segunda metade de novembro esse espaço multiverso ali dentro do do Embargadeiro e o isso que vocês estão vendo aí é a primeira relação mais forte de Porto Alegre com o seu delta ali eu não sei se é um rio ou se é um lago existem teorias de rio teorias de lago mas a gente vai ter uma marina que ela não é pública ela é privada desculpa usei o termo errado ele é uma praça náutica não é uma marina nós vamos ter este flutuante que já está ali na água essa é uma foto real isso não é perspectiva é deste final de semana mas direito uma semana está faltando só uma questão de uma sinalização para a marinha dar o amém final para colocar ele em operação então vai ter o Embargadeiro se propôs a ser a primeira relação mais próxima da terra com a água com a comunidade náutica que é gigantesca que tem aqui em Porto Alegre e muito pouca opção gente que tem a sua lancha tem um espaço onde vem a traca e desça para curtir o entretenimento para fazer um lanche para jantar para almoçar para ter lazer o Embargadeiro tem área para poder fazer uma experiência de compra na Pompeia nas outras operações que a gente está ali viabilizando então vamos ter esse espaço como também vamos ter a primeira rampa pública que vai poder colocar e tirar da água embarcações de até 23 pés jet skis jet boat embarcações pequenas de 21 de 23 pés que tem um leque se hoje você tem uma embarcação dessas e você não é associado a um clube como o Jardadeiro o Veleiros e a Ático de Guaíba ou alguma marina que ficam lá nas ilhas você não tem como colocar e tirar a tua embarcação um jet ski uma embarcação de menor porte e existe um turismo gigante nesse sentido tem muita gente do interior que vem para Porto Alegre isso até 2019 era muito forte o próprio hotel Ibs ali na frente da rodoviária recebia muito esse tipo de turismo de gente que traz um jet ski cara de São Jerônimo Santa Maria vem passar o final de semana em Porto Alegre e quer andar ali no delta do Guaíba e tem muita dificuldade porque ele não é sócio de nenhuma marina e aí nos finais de semana as marinas é só para os associados que tem uma demanda muito grande então não consegue atender a gente de fora os clubes também são só para os associados e aí então a gente vai poder atender essa demanda até gente que mora em casa é muito comum gente que tem jet ski em casa e não tem uma ligação com o marino ou com o clube que tem a oportunidade de botar sua embarcação na água também nós vamos conseguir ser bastante democrático no sentido essa essa operação que está sendo operada pela celebra nau vai atender quem está de lancha recebe o pessoal que está vivendo meio náutico para ali para descer simplesmente tu pode apoiar tua lancha eles vão ter um circuito fechado de um perímetro ali limitado com boias delimitado pela marina onde tu a poita tua embarcação tem 30 poitas ou tu pode botar na própria âncora se as poitas estiverem ocupadas e vai ter um serviço de bote que vai levar na embarcação lanches ali dos nossos operadores do embarcadeiro lanches o que quiser e também eles têm uma loja de conveniência náutica para atender quem está precisando sair de barco e quer fazer um churrasco última hora decidiu vai ter ali carne vai ter gelo vai ter bebida vai ter snacks também uma loja de não uma loja para atender grandes problemas das embarcações mas ali vai ter uma lanterna subsídio de última hora se tu vai ter um óculos para mergulhar um pé de pato uma máscara enfim vai atender o mercado náutico também para eventos voltados para esse segmento náutico a celebra náutica o primeiro dos flutuantes vão três ou quatro não me recordo agora flutuantes vêm para a água já estão todos lá prontos para ir para a água um já foi que é esse que a gente passou há pouco e esse já vai estar recebendo a comunidade náutica se Deus quiser a partir do próximo final de semana o multiverso vai ser como eu falei para vocês essas exposições aí virtuais vão acontecer eu acredito que aí na segunda quinzena de novembro isso tudo já está fechado e mais estas novas operações aí de gastronomia já confirmadas e algumas operações aí de de varejo que estão muito conversadas para que a gente tenha o privilégio de tê-los aí na nossa companhia até o verão e aí ficamos ali a princípio o nosso contrato é por cinco anos é difícil eu prever o que vai ser a partir disso creio que independente de qualquer coisa o embarcadeiro deva ficar porque não faz muito sentido se aquilo lá já tiver daqui a cinco anos que eu espero que esteja na gestão de uma empresa privada sendo nós então aí é 99,9% que ele vai ficar não sendo nós mas eu acho que também tem 99% que ele vai ficar porque não faz muito sentido todo aquele investimento ali já feito apesar que muito investimento que não se vê que está ali embaixo ele vai continuar faz parte do nosso contrato essas benfeitorias ficam mas as benfeitorias de cima ali os container que tem um valor bem significativo eles vão eles vão sair né então é muito mais fácil a gente continuar com um processo com um projeto que a gente está se confirmando aí na prática que vai ser um projeto vencedor então temos esse contrato inicial de cinco anos mas na expectativa de ficarmos aí mais tempo né quem sabe bastante tempo ali porque achamos que é um conteúdo que tem muito a ver com o espaço acho que nós somos muito bons para a orla que está vindo ali também a orla ali do lado que foi terceirizada por uma empresa privada ela vai conviver conosco assim cada um tem seu espaço a gente é bom para eles eles são bons para a gente usina do gasômetro ali com uma revitalização já em curso muito forte então a gente tem aí a consciência de que aquilo ali vai ser um polo esta atual gestão da prefeitura eu tenho até medo de elogiar tanto que eu não me canso de elogiar porque estão fazendo muito pela cidade eu respeito até a administração passada obviamente a gente também tem algumas ressalvas com relação às posições tomadas na pandemia mas esta gestão mas foi uma gestão que nos ajudou a ir para frente eu tenho muito agradecimento ao prefeito Marquesan mas agora sim a gestão do prefeito Melo e a sua equipe são muito eficientes eu nunca vi nada parecido desde que eu estou atuando no mercado aqui como empreendedora 40 anos aqui em Porto Alegre eu nunca vi nada parecido com gente que quer muito fazer isso é muito isso nos incentiva bastante a empreender e apostar ali como um todo gente a história do cais embarcadeiro é essa e agora eu me dedico para esclarecer coisas pontuais que sejam que seja dúvida desculpa eu estou à disposição de todo mundo maravilhosa a história e a gente saber que quando a gente encontra tudo pronto parece que foi fácil mas eu acompanhei a construção o desenvolvimento o movimento que teve para se instalar aquilo que está lá hoje e sei que não é uma coisa fácil mas não vamos falar no passado porque isso já está consolidado vamos falar em futuro vamos falar no presente que aproveitar esta maravilha que está lá e a gente sempre falou que o Porto Alegre tinha dado o Porto Alegrandes tinha dado as costas ao Rio durante décadas e agora por gestão municipal e por gestões empresariais está voltando com grande sucesso e com grande afluência o povo enfim o público todo aproveitando o Rio que é maravilhoso eu sempre fui um apaixonado pelo Rio Guaíba desde que cheguei a Porto Alegre com 14 anos quando eu cheguei a Porto Alegre eu morava na Praça da Matriz e a gente vinha caminhando até o Porto que não tinha o muro e a gente via o movimento de caminhões do Porto e a lá era um movimento constante não tinha nenhum tipo de atração mas se ver o progresso era muito bom se ver o progresso e agora eu concordo contigo que essa essa gestão agora da municipal do Melo e do Ricardo está sendo extraordinária eles estão olhando a cidade e vendo na realidade o que é necessário apoiando o desenvolvimento fazendo ou seja fazendo o dever de casa o projeto de revitalização do centro que nós da Associação Comercial fizemos parte do comitê é um negócio excepcional é como tu disseste nem tudo é possível são muitas contribuições e nem todas são são possíveis mas eu acho que a grande maioria a essência é para resolver e restaurar e nós darmos na realidade uma nova visão para o centro da cidade que na realidade não é um bairro central é um bairro de uma ponta da cidade mas é o centro e eu acho que o empreendimento de vocês veio engrandecer e veio estimular outras outros passos não só de vocês mas talvez de outros segmentos quando tiver tudo já estabelecido nós sugerimos inclusive quando participamos de reuniões a esse respeito inclusive da revitalização do centro Porto Alegre precisa de um centro de eventos e feiras para botar Porto Alegre no mundo dos negócios para internacionalizar Porto Alegre trazer para cá investimentos visitantes ou seja movimentar isso e a gente acredita que pela extensão que tem como tu falaste desde lá da fábrica de gelo para cá tu tens uma bela área para fazer não só um centro de eventos mas um centro de feiras para trazer equipamentos mostrar como a gente conhece quando viaja e faz isso pelo mundo inteiro e mostrar o potencial que tem Porto Alegre e que talvez daqui entende quem venha para fazer um evento num centro de eventos exposições como esse veja a potencialidade do Brasil e as possibilidades do Mercosul se há política conseguir acalmar tudo que está acontecendo por aí então eu acho que a iniciativa de vocês é desbravadora ou seja é o primeiro passo e eu acho que isso é muito importante mais uma vez meus parabéns me diz uma coisa com base na experiência de captação para empreendimentos como você avalia a disposição dos empresários para empreender na capital eu acho que existe essa disposição a gente vê que após pandemia e antes mesmo da pandemia nós estávamos muito 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 acanhados parados talvez até sem um estímulo como é que tu enxerga a partir do empreendimento de vocês eu estou dizendo exatamente do mesmo setor mas dentro desse contexto da gente desenvolver a cidade fazer voz ao que o prefeito quer o desenvolvimento ou seja aproveitar essa onda que está desenvolvimentista e de crescimento que nós estamos enfim assistindo Paulo eu acho que o cenário está muito propício eu acho que tem muito empresário com apetite para investir a gente sabe que tem demandas em vários setores que estão reprimidas hoje se fala muito nos pilares aí da da de tecnologia de economia criativa eu acredito em todas as economias eu acho eu acredito muito que existe muito espaço para uma economia híbrida eu acho que obviamente que a economia criativa a economia as empresas de tecnologia elas hoje estão de vento em popo dominando muito o mercado mas também a economia tradicional o varejo ainda o físico ainda responde por muito mais do que o online e a gente precisa criar ambientes que sejam atrativos para a gente dar segmento no na questão das vendas físicas os shoppings têm dado suas respostas a gente tem que saber tropicalizar não adianta hoje você querer fazer um um shopping mais longe sem tu também dourar a pílula com atrativos ou tu faz um grande shopping de desconto aí como tem no Vale dos Sinos que deve ter um atrativo muito forte em cima de compra com desconto de preço mas tu tem que também ter outras atividades e hoje transformar a experiência da compra física numa experiência de fato e acho que existe um cenário muito profício para a administração tanto no estado quanto no na prefeitura o governo o o prefeito Melo aí com essa equipe o Ricardo Gomes é muito eficiente o Cesar Schirmer com toda a sua experiência aí colocando a gente tem que aproveitar isso o secretário Rodrigo Lorenzoni com todas as suas conexões que ele tem também no governo federal o secretário de desenvolvimento Vicente Perroni é um time muito forte o turismo que está o Luiz Armando é um time muito forte criando esse cenário e isso eu tenho sentido que sim tem estimulado muito investidores eu tenho conversado com alguns potenciais investidores no projeto como um todo a gente só tem que cuidar para ter de fato esse produto adequado a gente sabe que tem gente que não sabe de uma realidade tem um equilíbrio financeiro qualquer negócio tem uma conta para pagar a luz a energia não chega de graça o serviço os profissionais o serviço braçal ali não chega de graça as pessoas para trabalhar tem que ser remunerada tem que pagar a conta da luz tem que ter um investimento para tornar cada pavilhão daqueles adequado respeitar as regras de patrimônio histórico e o patrimônio histórico olha graças a Deus aqui em Porto Alegre também tem tido uma gestão bastante complacente tentando ser desenvolvimentista mas tem que atender porque são projetos tomados precisa de infraestrutura ali a luz ela não vai chegar tão fácil nós tivemos um investimento muito alto muito pesado em infraestrutura sanitária e de energia a gente fez uma substação custou uma fortuna foi um investimento que nós não prevíamos porque nós pegamos aqueles o embarcadeiro é quase 20 mil metros um pouco mais de 19 mil metros quadrados fora os estacionamentos cara que era um era um mato apesar de estar na ponta da zona central de Porto Alegre não tinha nada a gente teve que fazer tudo do zero teve um custo muito grande então as coisas custam e a sociedade tem que entender isso então a senhora não adianta tu querer dar um exemplo por favor não me interpreta errado mas a gente botar um museu do índio ali sem saber como viabilizar financeiramente esse museu do índio é bem visto esse museu do índio mas desde que hajam patrocínios incentivos cara porque o museu do índio não se paga é importante ter sim um pilar muito grande em cultura mas a gastronomia ela te traz resultados mais imediatos tem que saber como fazer a cultura sem perder a sua essência mas com equilíbrio financeiro tem como sonhar não tem como sonhar se não houver monetização não tem não tem realização empresarial tem que monetizar é como tu dissesse acho que tu desce o exemplo bom o do índio ou tantos outros entende de cunho social maravilhoso mas como é que mantém isso como é que mantém não adianta abrir entende e não for não ir ninguém daqui a pouco fechar então essas coisas todas tem que ser bem planejadas e não é dizendo que é ganhar dinheiro não, não é ganhar dinheiro é voltar o dinheiro investido porque ninguém faz um investimento para deixar lá como tu dissesse enterraste uma fortuna isso tem que voltar de alguma forma porque que tem que voltar para realizar outro empreendimento para continuar o desenvolvimento sem isso é difícil me diz uma coisa é que que eu estava aqui vendo Paulo a gente sabe pelo nosso perfil empresarial como monetizar aquilo lá se tu fizer um se tu for considerar aqueles pavilhões como um shopping center e for fazer uma conta de uma ABLA eu vou ter que cobrar a deslocação 30 mil reais o metro quadrado não fecha a conta ninguém vai deslocar entendeu tem que ter através a gente a gente ali no embarcadeiro o nosso resultado a gente vai buscar através de eventos nós temos vários formatos de fazer vários tipos de eventos tanto eventos de entretenimento quanto eventos empresariais como eventos de business o nosso pavilhão tem um espaço ali para fazer alguns eventos de business mas já estamos próximos vai ter um congresso de brasileiros de psiquiatria que vai acontecer em outubro aqui em Porto Alegre se não fossem tempos normais era um congresso que mobilizava 10 mil pessoas entre familiares de médicos que vem e tudo e o embarcadeiro já é o protagonista social dessa história como em alguns casos assim a gente já tem espaços lá que a gente vai desenvolver alguns cursos alguns eventos aí de economia criativa de tecnologia assim como também vamos fazer festas de final de ano de empresas de menor porte de grande porte e o lançamento do planeta Atlântico é a nossa esperança mais antes de 4, 5 mil pessoas a gente a nossa monetização é por aí é patrocínios e ativações de marca e eventos é eu ia fazer essa pergunta agora sobre a ativação sobre a questão das marcas para o investimento lá mas vem uma pergunta aqui do Felipe Felipe Feline Sartori que atua nessa área de captação de eventos dessa natureza de congressos de médicos enfim e ele pergunta como você vê o centro de congressos e feiras no Porto já que eu tinha falado antes ele faz a pergunta se é viável se não é viável ou seja qual é a tua visão disso cara é um baita de um pilar é viável precisa ter no mix ali de pavilhões não sei se um dois ou três mas precisa ter e sim e vai trazer não vai competir com a Fierx cada um tem seu perfil existem eventos a casa a casa NTX é um excepcional espaço de eventos sociais tu vai alocá-la a casa NTX ela já te dá com cadeira com um palco com uma estrutura de camarins para eventualmente shows artistas som luz cada um tem que ser adequado para aquele perfil de projeto eu casei num pavilhão do Cais do Porto em 2002 eu tive que levar cadeira tive que levar mesa tive que levar tive que eu montar um palco como eu sou do ramo eu tive algumas facilidades e tive que levar som luz deram os artistas meus amigos e eu consegui viabilizar um pouquinho mais fácil mas assim tem que saber o perfil do evento para levar para lá mas assim é fundamental fundamental tem que ter sim espaço de evento como eu falei um, dois ou três turistas agora há pouco teve uma feira ao Gart se eu não me engano o Gart uma feira voltada ao segmento de turismo que estava crescendo muito até até a pandemia 2019 ela foi forte ela voltou foi realizada a questão de uns 40 dias atrás ali no num pavilhão do Barra Shopping que é ótimo ele tem um excelente centro de eventos adequado para lá este produto seria muito adequado para o pavilhão do Cão de Mauá a feira do livro tem que ter um já teve em outros anos se fez exceções para levar uma parte da feira do livro para lá super importante que bom só tem que ser adequado tem que o perfil do evento para levar para lá planejado um esforço conjunto talvez a gente consiga porque a prefeitura está aberta para isso também eu acho que isso isso é um grande um grande um grande um grande truco mas uma coisa quais as opções para os empresários que quiserem suas marcas no projeto Embarcadeiro a opção é nos procurar a gente converte e a gente faz uma marca adequada para cada um por exemplo uma grande rede de varejo aqui de autosserviço de Porto Alegre o Zafari o Zafari não não está uma loja do Zafari lá não tem como porque é complexo não tem espaço leva dois anos até treinar funcionário para botar um pé uma operação mas o Zafari pode muito bem que ele tem uma relação com a comunidade de marca realizou os conceitos comunitários todo final de ano antes da pandemia ali no Parcão tem um projeto cultural muito avançado e essa relação que eles tem com marca de Porto Alegre tem tudo para o Zafari lá e sentar com a gente e a gente construir uma solução nesse sentido de marca o Zafari e as outras redes de varejo as redes estão crescendo de menor porte como a Sun a gente o próprio grupo Walmart que tem uma linha de varejo a gente está aberto um varejo eu não consigo montar uma loja grande lá dependendo do perfil e se uma rede de varejo mesmo de autosserviço quiser montar lá uma loja também a loja da Pompeia que tem lá não é nem o tamanho da seção de sapatos que o grupo Lins Ferrão tem numa Pompeia desse Brasil mas ela está gerando um outro tipo de consumidor até eu soube pela carne que eles vendem mais do que esperavam mas não dá para comparar uma venda por metro quadrado como uma loja ali no centro de Porto Alegre nem num shopping nem num centro comercial como a Brasil a Zen eventualmente mas existe uma venda significativa e gera uma experiência a Carmen me contando uma funcionária dela lá de Camacuã do grupo veio fazer um de férias a Porto Alegre foi fazer um passeio daqueles ali num barco num cisne branco e aí olhando quando passou ali na frente viu aquela marca a loja Pompeia no meio daquele era um final de tarde no meio daquele espaço ela se sentiu muito orgulho ela quase desmaiou de tão feliz que ficou e se sentiu muito orgulhosa da empresa dela estar participando desse projeto então a gente desenha hoje a gente tem parceiros lá cara a gente está desenvolvendo um negócio com o Boticário que é a marca mais o Juarez que é um franqueado talvez um dos franqueados mais importantes do Boticário no Brasil estamos tentando construir alguma coisa a gente senta e constrói eu tive uma consulta de uma companhia de laticínio que a gente está evoluindo um negócio ela me disse olha eu de marca já sou muito forte no mercado eu preciso botar o meu produto mais em experiência então a gente vai fazer lá em alguns eventos degustação a gente está fazendo a gente tem uma cesta de piquenique a gente motiva muito que as pessoas façam piqueniques lá nós temos áreas apropriadas para isso só que ninguém claro é um parque público com administração privada ninguém pode levar o material tem que ser comprado lá então nós temos uma parceria com um operador nosso de café que tem a cesta e fornece e a gente vai ter produtos dessa da companhia da Santa Clara aí na nossa cesta e mais algumas outras ativações a gente tem uma companhia aí que está de produtos de frango também que a gente está desenvolvendo como simplesmente ter uma participação mais efetiva de marca também os nossos patrocinadores âncoras lá é o BF nosso principal patrocinador que lá explora como ativação a marca Stella Artois mas tem todo o seu porticole de cervejas para atender o nosso público a Coca-Cola que como exploração de marca na verdade é a Fenza que explora a marca Coca-Cola tem toda a sua linha de produtos para nos atender também temos depois Pompeia Banrisul 99 a operadora Claro são os nossos hoje principais patrocinadores e tem aí mais uns 5 ou 6 em fase quase de finais de negociação e a gente está aberto para todo mundo é só nos procurar a gente tem um departamento comercial eu pessoalmente sou muito cuido muito pessoalmente eu adoro vender se alguém pergunta o que você faz na sua vida eu sou corretor de anúncios eu comecei a minha vida profissional vendendo publicidade na Rádio Cidade passei pelo SPT depois fui ter uma formação durante quase uma década na RBS na Zero Hora e aí toquei minha vida sozinho e eu adoro vendas e adoro vendas de produtos na hora de marketing de comunicação Obrigado Obrigado Eugênio tu é realmente um grande vendedor tu está te vendendo muito bem eu sei que isso não é a intenção mas isso é natural esse teu carisma essa forma de comunicação que eu já conheço há muito tempo mas que os assistentes aqui da nossa live estão tendo a oportunidade de conhecer aqueles que não tem a felicidade de já ter tido um convívio contigo infelizmente um horário a ser cumprido e nós já estamos no final passando um pouquinho nós estamos cheios de perguntas cheios cheios infelizmente nós não temos como te canalizar todas mas eu acho que no desenvolver da tua explanação eu acho que muita coisa já foi respondida e o que não foi as pessoas podem ir lá e conhecer pessoalmente o que o Eugênio talvez não tenha não tenha tempo de responder a todas Eugênio ao final de cada de cada Meni a gente tem uma forma de encerrar e de agradecer a presença e agradecendo a tua gentileza de estar conosco que essa casa teve a oportunidade de te apresentar e apresentar o teu projeto tão importante para Porto Alegre talvez o projeto mais importante que Porto Alegre teve no desenvolvimento nos últimos anos não estou falando de desenvolvimento de centros comerciais shops inaugurações grandes supercaras não na área exclusiva de vocês eu acho que é o empreendimento mais extraordinário dos últimos anos então para encerrar a gente entrega como lembrança uma isso aqui é uma é uma cópia do nosso prédio que é que é um um bico de pena do José Lutzenberger é o original que nós temos aqui então nós fizemos essa cópia e molduramos e nós entregamos de presente para os nossos palestrantes como agradecimento como a lembrança da Associação Comercial de Porto Alegre e também sugerindo que esta possa ser e quem sabe a sua segunda casa em Porto Alegre porque nós estamos sempre abertos aquilo que é bom que é de livre iniciativa que é para o desenvolvimento que agregue que crie valor que crie empregos que desenvolva que desenvolva a cidade é isso que nós precisamos é isso que vocês fazem e é isso que tem a nossa atenção nosso agradecimento e a nossa admiração Eugênio tuas palavras finais por favor isso aqui eu vou fazer chegar nas tuas mãos olha eu posso ir buscar também não te preocupa que eu passo aí toda hora aí na frente eu posso pedir para pegarem seguro mais fácil para ti fica bem tranquilo tá bom obrigado eu agradeço o espaço me coloco à disposição é fácil me achar meu e-mail é eugênio arroba dc7 dcst ponto com ponto br qualquer dúvida eu estou lá estou com muita frequência no cais embarcadeiro não dou expediente diário lá mas é é bem fácil me achar estou à disposição para um café espero que a a gente tenha um menipoa presencial aí e se tiver o mais breve possível ficaria muito feliz em voltar voltar esse tema já fui a alguns na época presencial e me coloco à disposição de vocês aí para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado e sou receptivo vou ter muito prazer em tomar um café lá no cais embarcadeiro obrigado um abraço a ti o Fernando aí pelo pelo trabalho pelo sucesso que eu que eu desejo que seja perene redobrado e que todas essas ideias que nós desenvolvemos aqui que vocês têm elas na realidade tem um tem um prosseguimento se precisar da gente nós estamos aqui um abraço Eugênio saúde felicidades obrigado Paulo um abração para todos valeu obrigado